Hoje vamos ler um novo livro, escrito por Evanildo Becara, que se chama Moderna Gramática Portuguesa. Uma introdução, breve história externa da língua portuguesa. Começando com uma frase de João de Barros no Diálogo em Louvor da Nossa Língua. As armas e padrões portugueses postos em África, em Ásia e em tantas mil ilhas fora da repartição das três grandes partes da terra, materiais são, e pode-as o tempo gastar. Perunã gastará doutrina, costumes, linguagem que os portugueses nessas terras leixarem. Então, os portugueses trouxeram cristianismo, então os costumes e religião não vai sair mesmo que eles morram, ou que os padrões deles morram, e tudo isso, porque são materiais. Então, a língua portuguesa é a continuação do latim na Península Ibérica pela expansão do Império Romano, no início do século XIII. Depois teve a invasão dos bárbaros germânicos, em 409 foi a vez dos alanos vândalos suevos, em 406 foi os visigodos que influenciaram, visivelmente, na parte léxica e na onomástica, que é a arte que estuda os nomes. Aí, no século VIII, em 711, a Península foi invadida pelos árabes, acabando com as influências dos fatores internos, mas os árabes não tiveram força suficiente para tirar as marcas da humanidade que tinha ali. Aí, a Reconquista começou no oitavo século, em 718, e se estendeu por séculos. E aí, no século X, começou os núcleos cristãs, no norte e no noreste da Península, ali com o reino de Astúrias. E aí, a divisão linguística era bem parecida, bem similar, com a divisão administrativa. Então, aqui, no condado de Galiza, que é por aqui, se falava o galego português. No reino de Leão e Astúrias, se falava astro-leonês. No condado de Castelas, se falava castelhano. No reino de Leão e Astúrias, se falava astro-leonês. Aqui, ó, era esse verde. Em Navarra, se falava basco e aragonês. No reino de Aragão, se falava catalão. E aí, em 1995, teve a autonomia da província portugalense, e Alfonso Henriquez foi o primeiro rei de Portugal, em 1139. E aí, esse português ali foi comum à Galiza e aos portugalenses, né, no processo da reconquista, que se propagou até o sul. E aí, sobrepondo-se, né, nos dialetos árabes que estavam por ali. E aí, eles conseguiram só ir para o sul com a ajuda dos cruzados. Tinha ingleses, alemães, franceses e flamengos. E aí, eles vão e conseguem Santarém, em março de 1147, e Lisboa também, em outubro desse ano. E aí, no século XV, até o século XV, nem não riu nem. Então, no século XV, não tinha diferença entre o galego e o português. Tipo, não... O rio, né, de um lado não se falava só português, e de outro não se falava só galego. Era misturar. O mapa? Mostrou o mapa. Desculpa. Aqui é o mapa. Então, aqui é Santarém, né, aqui é Lisboa. E aqui é o... Onde está o Rio Minho? Mostra pra gente. O Rio Minho. O Rio está mais ou menos por aqui em cima, e não tinha uma diferença entre os dois. O português, o português foi falado, começou a ser falado no século IX, e no século III teve os primeiros documentos, que foram o testamento de Alfonso II e a notícia de Torto. E aí o Dom Diniz, que é oficial, usou o português como a língua dos documentos. Ele era o rei. Aí, no século XV e XVI, os portugueses começaram a ter um lugar alto nas grandes navegações, o lugar de eleva. E aí, a língua portuguesa começou a se espalhar por todas as regiões. E aí, tem uma frase nos Lusíadas, que fala que se mais mundo houvera, lá chegara. Então, porque o português estava se espalhando por todo mundo, até nas regiões incógnitas. E aí, depois da expansão interna, unificou, mas não eliminou todas as diferenças dos dialetos. Então, não tinha dialetos diferentes assim. E falam também que o português, ele é o porta-voz da fé e do império. E aí, depois da gigantesca expansão colonial, eles, como dizem Humboldt, duplicaram o globo. Porque antes era só a Ásia, a Europa, e aí depois os portugueses descobriram um monte de coisa. Então, meio que duplicou. Então, aqui teve umas expedições. Aqui, como vocês podem ver, tem Lisboa aqui, né? Aqui tá Ceuta, Madeira, Açores. Mais pra baixo tá Cabo Verde. Essas foram as expedições que tiveram. Tiveram. Ó, então. Expedição Aceuta, Amadeira e Açores, Guiné, Angola, Vasco da Gama, Brasil, Malac, Maluca, Sayão, Borneu, Urmus, Colombo, Damão, Macau. E as ilhas de Samatra. Opa. Samatra, Java e Timor. Aí, no século XIII, teve o Português de História, que não teve uma concordância, porque, tipo, tinha vários fatores. Tinha mudança, tinha os textos escritos, eles mascaravam, né? Tipo, e que não deixavam ver direito as mudanças linguísticas. Não tinha data de nascimento e morte do... Da língua, né? Tinha alguns fatores estéticos literários, né? Que não... Que aceleravam ou freavam as tendências linguísticas. Aí tinha quatro tipos de Português, né? O Português Arcaico, que foi do século XIII ao século XIV. O século... O Português Arcaico Médio, que foi da primeira metade do século XV À primeira metade do século XVI. Aí o Português Moderno, que foi da segunda metade do século XVI a... Dezoito? Não. Dezessete. E depois o... O contemporâneo, que é do XVIII até nossos dias. Então, primeiro tinha os textos administrativos de leis, forais e ordenações. E a poesia palaciana. Né? E dois... É... Famosos. O fabulário de Exopo. E os cancioneiros medievais. É... O segundo período tem o livro de montaria do rei, Dom João I. E o livro da ensinância de bem-calvagar, toda a cela, de Dom Duarte. O terceiro foi as obras históricas. Parala... Meio ser... Eng as... Obrigado.